E eu acabei de me tornar um ninja no Roblox. E essa daqui é a minha espada atual. É forte, né? Mas eu tô olhando aqui e parece que eu posso conseguir espadas bem melhores e novas. E esses ninjas me dropam essas espadas. Eu quero conseguir todas. Começando por esses Anz. Tem essa aqui com 0.6 de chances que eu não consegui pegar ainda. E eu quero ver se essa espada é forte pegando com esse ninja. É esse daqui, ó, que tem uns quatro braços. Eu só preciso acabar com ele e ter a chance dele me dropar essa espada mega forte. Só que ele tem muita vida, então não é tão fácil assim nem te ganhar dele. Eu preciso ficar batendo e batendo até ele morrer. E agora que eu tô quase acabando, vamos ver a sorte. Opa, veio uma Samerada, tá? Não é a que eu queria, mas já é uma espada muito boa. E o bom é que enquanto eu vou batendo nele, a nossa força vai subindo. Então vale a pena de qualquer forma. E peguei outra Samerada. Mas ainda não é a espada que eu quero. Então eu vou acabar com ele até a gente conseguir pegar a espada rara que ele dropa. Já foi mais uma e também não é a Samerada. Caraca, ele não quer me dropar essa Samerada mesmo. Só que em compensação, eu já tenho cinco delas. Eu posso juntar elas pra ficar bem melhor do que elas são agora. E olha só, a Samerada tá dando 20 de dano. Isso é muita coisa. A gente pode acabar com esse ninja mais rápido do que antes. Olha só, eu tô ficando mais forte. E... tá, ele me dropou. Não, era o que eu tinha antes. Então eu fiquei matando e matando esse ninja várias vezes pra conseguir aquela espada rara. Eu ainda não consegui a espada que eu quero, mas em compensação... Olha só, eu tenho um novo poder que eu posso pegar. Agora tá multiplicando em 1,5. A minha força. Isso é bom, a gente consegue acabar com esse ninja agora muito mais rápido do que antes. Olha só, tadinho, a vida dele tá caindo igual água. É, mas parece que dropar aquela espada que eu quero, ele não quer dropar, né? Será que ele é tão rara assim pra ele não querer me dropar? Tá me dropando um tanto, menos ela. Eu já consegui tanto da mesma espada que eu já posso juntar elas. E juntar de novo. Ela ficou até com 15 de dano. Mas eu não vou desistir, eu quero conseguir todas as espadas raras. Então eu fiquei matando esse ninja novamente até conseguir a espada. E olha o que dropou! A foice de três sessões. Será que ela é tão forte assim? Ela dá 23 de dano. É uma espada muito forte pelo visto. E agora já conseguimos todas as espadas até aqui. Por que tá faltando? A desse Teio, que é essa espada secreta. Liberou uma nova espada dele, que legal. Mas eu não quero mais pegar com ele. Eu quero pegar com esses caras daqui de cima, que são bem mais fortes. E aí a gente consegue ganhar muito mais dinheiro. Porque já já eu vou evoluir pro próximo nível, que é aquele. Mas antes eu quero pegar as melhores espadas existentes desse mundo daqui. Que é o mundo de Naruto. E acabando com os Abus Amomot, ele me dropou de primeira. Mentira! Ele me dropou a borboleta, que ela dá 34 de dano. É uma espada melhor que as outras. E agora ficou faltando só a espada dele mesmo. Tá, então pra conseguir, eu só preciso acabar com ele, certo? É, exatamente. E bom que agora eu tô bem mais forte do que antes. Eu acabo com os Abus a muito mais rápido. E ele não me dropou. É, não vai ser tão fácil assim não. Mas a compensação, olha o tanto de dinheiro que eu tenho. Eu já tenho 1 milhão. Eu posso comprar esse próximo mundo, que é o mundo de One Piece. É, mas eu tenho que ter 1 milhão de força. E eu não tenho ainda. Eu tenho 500 mil de força só. E se eu acabasse com o Deidara? Será que ele me dropa uma espada boa e forte? Eu só vou saber tentando. O único ruim é que ele é muito forte. Tá, acabei com ele e ele me deu um ventilador de chama. É, não foi lá o que eu queria, mas tá bom. Vamos acabando com os Abus a Mombote então. Pra gente conseguir chegar em 1 milhão de força, que é o que eu preciso. Eu não tenho 1 milhão ainda. Mas eu tô quase. Opa, ganhamos mais uma Shuriken rara. Já, já vou poder juntar ela de novo, hein. Mas eu quero mesmo os Abus. Até ele me dropar essa espada nova e rara dele. Se ele for me dropar, porque parece que vai ser difícil. Ó, consegui mais uma Samerada. Calma aí, eu acho que eu já posso juntar ela. Não, eu preciso só de mais uma e já posso juntar mais uma Samerada. E se eu acabar agora com esses Abus a Mombote, a gente ganha mais uma. Que sorte, dá pra juntar ela de novo. E agora temos 2 Samerada. Se eu juntar mais uma, eu consigo criar uma outra. Vi mais forte ainda. Mas olha só, eu já tô quase conseguindo chegar no milhão de força que eu precisava. E cheguei. Deu certo o nosso plano. E ganhamos um ventilador de chamas. Eu tenho até mais agora, eu tenho 5 ventiladores de chamas. E dá 30 de dano, é bem forte, hein. Então eu acho que eu já tô preparado pra ir pra esse próximo mundo. Que é o John Peace. Eu só queria muito conseguir a espada do Deidara. Só que ele não vai me dropar, eu acho. Vamos tentar mais uma vez só? Acabar com ele tá sendo fácil mesmo? Vou acabar com ele agora e ele me dropou uma foice de 3 seções. Essa aqui eu já tinha, né? É, agora eu tenho duas dela. Calma, então se ele dropou uma rara, se eu acabar com ele mais uma vez, ele vai me dropar outra rara, será? Eu já acabei com várias Deidaras. E nenhum deles me dropou a espada que eu quero. Mas em compensação, eu peguei outras melhores ainda. Como várias essa daqui que me deu 46 de dano. Olha que belezura. Eu tenho outras Gumbai também que eu posso tá juntando. E agora juntando elas, aí a gente consegue uma Gumbai de 30 de dano. Só que ela não é tão boa assim igual as outras. E desse mundo ficou faltando só a espada do Zabuza e essa secreta que é uma Shuriken. O único ruim que é a espada do Zabuza tem 1% de chance de dropar pra gente. Então é bem demorado de conseguir. Mas agora com esse dano gigantesco que a gente tá, ela vai me dropar bem mais rápido. Porque eu acabo com o Deidara mais rápido ainda. Olha a velocidade que eu acabo com ele. Não dá nem tempo dele respirar. E conseguimos! Boa! Deixa eu ver, ela dá 51 de dano. Quer dizer que ela é muito boa, cara. Mas ainda ficou faltando essa. E tem 0,05% pra conseguir. Ah, mas eu vou tentar pegar ela mesmo que demore, tá? Só falta ela pra conseguir pegar todas as espadas do primeiro mundo. Então eu fiquei matando Deidaras pra conseguir essa espada. Mas infelizmente não deu certo. Eu consegui pegar toda a espada que você acha. Menos a que eu queria. Eu posso até juntar aqui algumas pra deixá-las mais fortes. E asinha passando aqui, ó. Sério, eu posso juntar várias delas. E depois criar uma melhor ainda. Até a Sam erradas eu posso juntar elas. É, se bem que esse é o limite máximo dela. Mas essa daqui, com a pensação, dá pra ficar mais forte. Mas chegou a hora de ir pro próximo mundo. Vamos desbloquear aqui. E a gente pode teleportar pro próximo mundo. Que é o de One Piece. Show! Chegamos aqui já. Os pets daqui são bem mais caros. Mas a gente tem dinheiro pra isso. Então eu acho que eu vou até comprar o primeiro. Pra ver se a gente tá com sorte. E veio... É... É... Assim. Não é tão raro assim não. Vamos comprar mais um e... Opa! Já é épico. Já é bem melhor. Tá bom. Não vou reclamar não. Pegamos uns pets legaizinhos assim. Já posso até equipar eles. É melhor do que eu tinha antes, pelo menos. Só ficou faltando eu fazer as missões com o Kakashi. Ou eu já terminei todas. Ficou faltando de ganhar duas Abusas. Eu vou completar as missões dele primeiro. Porque assim a gente já fica livre. Os Abusas vai ser a coisa mais rápida do mundo inteiro pra acabar com ele. Já acabei com o primeiro. E o segundo a gente vai aqui e acaba também. Facinho. E essa era a última missão, né? Boa, ganhamos dinheiro. Ah não, falta o Deidara. Essa sim é a última missão. Só que o Deidara também vai ser fácil. Porque agora eu tenho 4 milhões e 500 de força. Tirando o fato que quando eu chegar em 11 milhões, eu também vou evoluir pro básico. E ficar bem mais forte do que eu tô agora. Mas vem aqui, Deidara, que chegou a sua hora. Vamos que eu vou ter que acabar contigo o mais rápido possível pra completar a missão. E pronto, acabamos com o Deidara. E agora, última missão completa. Ok, completamos todas as tarefas do Kakashi. E ganhei mais 10 de poder, que legal. Eu posso equipar isso? Não, acho que eu não posso. Então vamos agora pro mundo de One Piece. A nossa primeira missão é acabar com o marinheiro. Onde tá os marinheiros? Será que é esse daqui? Eita, pega. Ele tem 120 milhões de vida. É, se bem que a vida dele tá descendo bem rápido, né? A gente já conseguiu a missão. Foi mais fácil do que eu imaginei, tá? E peraí. Eu ganhei a katana de alguém. Ela dá muito dano. Será que foi do marinheiro? Tá, deixa eu pegar a recompensa. E a próxima missão é acabar com o pirata. É, eu ganhei a katana do marinheiro. E ela parece que é bem forte, tá? Mas ainda tem outra, se eu posso conseguir com eles. Será que eles vão me dropar aqui? A mais rara que tem? Deixa eu acabar com mais uma marinheira aqui. Pra ver se a gente consegue ganhar um drop mais raro do que a gente já tinha. Viu? Outra katana. Tá, eu quero outra coisa ali da katana. Marinheiro, me dropa aí. Outra katana. Eu quero conseguir essa arminha dele aqui, ó. De 5%. Será que ela dropa pra gente? Ah, é. Vou ter que bater muito nele pra ele me dropar, tá? Ó, me dropou. E ela dá 116 de dano. E ainda não é a mais rara, tá? A mais rara é essa daqui de 5%. Só que primeiro eu vou atrás de acabar com o pirata. Pra gente completar a missão. Os piratas devem ser esse daqui. Dito e feito aqui o piratão aqui, ó. Ele tem 500 milhões de vida. É, só que com essa espada e com esse dano a gente ganha dele tranquilo. Vamos acabar com esse piratão aqui então. Que assim a gente já completa a nossa primeira missão de hoje. Pronto. Primeiro pirata. E ele também me dropou uma katana. Peraí, eu acho que eu já posso juntar as katanas, né? Não, eu tenho 4. Eu preciso de 5 katanas. Segura a missão. Pronto. A terceira é a gente acabar com um dos líderes dos piratas. Ó, legal, hein? Eu tenho certeza que deve ser esse carinha daqui, ó. Ele tem cara de ser o líder dos piratas. E é ele mesmo. Ele tem bilhões de vida. Nossa, isso aqui é muita coisa. Pra acabar com um deles deve ser muito difícil. É, vai demorar um pouquinho. Então eu já sei o que fazer. Primeiro eu vou acabar com os marinheiros. Eu quero pegar um drop bem mais raro. Não, mas eu não quero katana não. Além de dinheiro, eu quero pegar o drop mais raro que tiver deles. Eu tô falando desse daqui. Com 3% de chance. Mas tá vindo só katana. Opa, veio mosquete 2. Esse é novo. Ele dá mais dano do que o outro. Esse tem 5% de chance. O outro tem 3. Então a gente tá bem perto de eu conseguir. Ah, só que não vale a pena agora. Já tem um mosquete bem mais forte. É só eu comprar um pet bom. Se vier um pet bom pra gente. É... Tá, vamos comprar mais um. Tomara que esse venha um pet raríssimo. Que eu não tenho ainda. Ah, tá bom. Pelo menos eu tenho um 2 que multiplica por 6 vezes. Isso é bom, querendo ou não. Isso aqui com certeza vai me ajudar a acabar com um dos líderes dos piratas. Que é esse daqui. Assim, vai demorar um pouquinho. Mas a gente vai conseguir. Porque ele tem muita vida. Então eu fiquei brigando contra um dos líderes dos piratas. E eu acabei com ele. Ele me dropou um mosquete 2. Calma aí. Eu já posso evoluir pra um básico. Eu posso ficar muito forte do que eu tô agora. Será que vai valer a pena? Porque eu vou perder toda a minha força e meu dinheiro. Só que com esse dinheiro eu não posso comprar pet ainda. Então vai valer a pena. Vamos subir de rank. E agora eu vou sair de iniciante pra básico. Show! E eu tô bem mais forte que antes, tá? Olha a velocidade. Que a minha força tá subindo agora. Tá subindo muito rápido, tá? E eu também já até completei a missão do líder do pirata. E ganhei 1 milhão. Agora a próxima é ganhar mais de 5 líderes de pirata. Isso aqui vai demorar e vai ser difícil. Primeiro eu preciso recuperar a minha força. É porque eu perdi todo. Toda a minha força que eu tinha. É, não vai demorar muito não. Porque eu já tô com 3 milhões de força. Eu vou ter que ir atrás desses líderes aqui. Pra aumentar a minha força e já ganhar a deles em seguida. Já consegui acabar com 5 líderes de piratas. E o melhor de tudo. Eu também consegui uma nova espada. Essa aqui dá 970 de dano. É essa daqui. Com 4% de chance a gente conseguiu ela. E ela é muito boa. E ela também é bem bonitona, hein? Mas vamos completar a missão aqui então. De acabar com os líderes do pirata. E agora eu tenho que acabar com esse cara uma vez só. Mas antes eu vou vir aqui testar a nossa sorte com os pets. Pra ver se eu tô em dia com eles. Uh, deu bom. Deu bom. Já posso equipar ele aqui, ó. Show, temos 3. E aproveitando eu tô quase também chegando pra upar o nosso poder ali do lado. A gente tá quase evoluindo ele. E aí vai multiplicar mais uma vez a nossa força. Isso é bom. Opa, já posso reivindicar. E agora a nossa força é 2 vezes mais. Tá, e eu preciso acabar com esses carinhas daqui. Só que eles têm muita vida. Ele tem 42 bilhões de vida. Isso é muita coisa. Só que eu também tô aumentando muito o meu dano. Exemplo agora. Eu tô quase dando 100 milhões de dano. Só que pra acabar com ele não é o suficiente. Demora muito. Mas em compensação, eu só preciso acabar com 1. Então eu fiquei brigando contra esse senhor. A vida dele tá quase chegando no final. E esse daqui eu consegui acabar com ele sozinho. Então a gente vai ganhar a recompensa. E pronto. Que? Eu peguei uma fruta. A gomo gomo no mi. Seria isso? Uma pena que ela não é tão forte assim. Mas eu vou equipar pra ver como é que ela funciona. Olha o tapa dela que legal. É realmente o tapa da gomo gomo. É, mas ela não é tão forte. Essa aqui é bem melhor que ela. Mas é um item bem raro, tá? A gente pegou ele. Isso é bom. E agora eu posso completar a próxima missão. E a outra é encontrar uma fruta gomo gomo. Se bem que essa aqui eu já completei. Então eu posso pegar e comprar essa? Posso. Beleza. Agora eu ganhei 3 desse carinha. Show. Isso é fácil. Vou até aproveitar aqui e comprar mais um pet pra gente. Tá vindo muito Jinbei, cara. Podia vir um raríssimo, né? É, outro Jinbei. Será que eu já tenho 5? Ih, rapaz, eu já tenho 5. Eu posso juntar eles então. Maravilha. Acabei de juntar todo o Jinbei que a gente teve. E criei um com 13% de multiplicação. Isso é muita coisa, tá? E agora vamos ver o quão rápido eu consigo acabar com aqueles carinhas lá de cima. Que eu tava tendo trabalho pra conseguir acabar da última vez. Agora eu acho que vai ser mais fácil. Dito e feito. A vida deles desce muito mais rápido que antes. E agora o nosso próximo objetivo aí pra esse próximo mundo. Que parece ser de Dragon Ball.